Olaaaa! Eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo pra mais um Papo com o Felipe. O meu novo quadro, onde eu interajo com as perguntas de vocês e comento as polêmicas da semana, as perguntas da semana, as coisas que aconteceram na semana. E eu quero começar o Papo com o Felipe hoje já fazendo um anúncio pra vocês. Eu já tinha avisado que existia uma chance considerável de que um dia da semana eu passaria a lançar só um vídeo. O ideal seriam dois, mas eu vou começar só com um. E esse dia específico da semana vai ser terças-feiras. Todas as terças-feiras só vai sair o vídeo das 10 horas da manhã, que provavelmente vai ser sempre um Papo com o Felipe. Nas segundas e nos outros dias sempre dois vídeos, como vocês estão acostumados, né, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Se você não sabe disso, meu Deus do céu, não é possível que você tá chegando agora, tem gente chegando toda hora, gente. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like e vamos nessa jornada. Por que, Felipe? Por que que você vai ficar fazendo isso toda terça-feira? Agora a gente não vai ter dois vídeos? É porque eu preciso de um negócio chamado vida, um pouquinho. É, eu tô há dois anos sem fim de semana. Tenta, tenta imaginar você viver sem fim de semana. Tipo, chega sexta, sábado e domingo, é como se fosse segunda, terça e quarta. Não tem qualquer distinção, você tá sempre fazendo as mesmas coisas e trabalhando na mesma intensidade sem parar por um segundo. Isso tem sido minha vida nos últimos dois anos. E eu cheguei à conclusão de que eu preciso diminuir um pouco. Felipe, mas você faz o que você ama! É, mas tenta fazer o que você ama todos os dias, sem exceção, sem fim de semana, por 6 meses. Depois de 6 meses, você me fala qual foi o resultado. Agora imagina dois anos. É pra explicar pra vocês por que que isso vai acontecer. Então vamo lá, vamo começar. Começar interagindo com as perguntas que vocês mandaram. Dessa vez, menos perguntas pro vídeo não ficar tão longo. Então eu vou começar aqui a ler o que vocês falaram. Glace, arroba pra vida inteira L. É, lembrando que eu leio as perguntas aqui com a hashtag Papo com Felipe, mandadas lá no meu Twitter, tá? Então me segue lá no Twitter, arroba Felipe Neto. Aproveita e me segue no Instagram também, arroba Felipe Neto. Aproveita e me segue aqui no YouTube também, é só se inscrever no canal. Me segue em tudo que tem! A compra mais inútil que você já fez. Tô segurando ela. É sério, é sério. Eu já falei isso aqui, acho que duas vezes no canal. Eu quero fazer um desafio aqui pra Samsung ou pra Xiaomi. E o desafio é muito simples. Eu estou aberto pra trocar, pela primeira vez em 10 anos, sair da Apple. Eu tô aberto a essa possibilidade. Entrem em contato, quem sabe rola alguma coisa. Se vocês quiserem ajudar aí, vocês encham o saco deles no Twitter, que eles usam Twitter pra caramba. Vou deixar as duas arrobas aqui, ó. Mandem lá tweetadas pra eles, pra eles verem esse vídeo aqui. Eu estou completamente decepcionado com esse iPhone 11. Foi um dinheiro jogado no lixo. Sério mesmo, no lixo. Não vale nada. E eu tô falando isso porque eu tô revoltado. Tô nem aí. Não gastem seu dinheiro. Sério mesmo. É muito caro e não mudou nada pro 10. Nada. Próxima pergunta. Érico, arroba Troy E.A. Pilots. Estou tendo dificuldades quanto a decidir minha profissão. Uma grande divergência entre os sonhos pessoais, viajar muito, e os profissionais, ser professor. Como contornar isso? Como ser feliz em ambas as áreas? O canal criativo vai falar sobre isso? Ó, essa aqui é a minha resposta pra muita gente que tá me assistindo, que tem dúvida sobre o que que quer ser. Com o que que quer trabalhar? Qual é a faculdade que quer cursar? O que que quer seguir? Eu acho que vai ser pra todo mundo que tá nesse momento da vida que quase todo mundo passa. Érico, em primeiro lugar, dá pra conciliar ser professor com viajar o mundo? Dá, lógico que dá. Mas, cara, professor normalmente no Brasil ganha um salário baixo, né? Então, se você quiser viajar, você vai ter que tá sempre economizando pra poder conseguir ter o dinheiro pra, durante as suas férias, você fazer uma viagem por ano ou duas. Que você pode dividir suas férias, né? Duas vezes por ano, até três, se você quiser. Mas, essa dúvida sobre... Eu tô em dúvida sobre o que fazer, com a minha vida, pra onde ir e tal. Normalmente quem tem essas dúvidas são pessoas muito jovens. Muito. Você olha pra um menino de 16 anos, uma moça de 18 anos, até 20, 21, 22 ou 23 anos. Eu tenho muita vontade de conhecer essas pessoas, olhar nos olhos delas e falar... Você é muito, muito pirralho. Muito. Tenha paciência. Eu não tô falando pra você ficar em casa com a bunda sentada no sofá, assistindo televisão o dia inteiro, não. Não é isso. Arrisca. Testa. Você tá na idade de testar coisas. Então, testa. Você tem energia pra caramba e você não tem risco. É claro que eu tô falando de pessoas de classe média, né? Eu não tô falando de pessoas como eu, que vieram de classes mais inferiores e tem que lidar com a realidade de colocar comida na mesa e ajudar com as contas. Mas se você não tem esse desespero, calma! É de verdade isso. Calma! É muito engraçado como a gente coloca as crianças em escolas que matam a criatividade delas, que assassinam completamente a exploração do verdadeiro potencial da juventude. Coloca todo mundo no mesmo nível de régua pra responder as mesmas provas, pra viver a vida inteira em função de uma única resposta certa pra cada questão apresentada. Mata completamente o sonho, a imaginação, a vontade de fazer diferente, a vontade de ser diferente. E no final vira e fala... E agora, o que que você vai ser com 16, 17 anos? Isso é uma covardia com a juventude. Isso acontece no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil, não. E sim, vai ser uma das coisas exploradas no canal Criativo, eu vou falar bastante sobre isso. Para de se colocar mais pressão do que você precisa. A sociedade já faz pressão suficiente na sua mente jovem, obrigando você a decidir seu futuro, quando você devia tá preocupado em ficar testando coisas diferentes e ver o que que você é bom ou gosta de fazer. Então vai arriscar, vai fazer cursos, vai testar, arruma um estágio numa área que talvez você se desenvolva, começa a experimentar o que que você pode gostar ou não. E aí sim, você começa a trilhar uma ideia de futuro. Mas parem de se cobrar tanto, cara. 25 anos você ainda é muito jovem. Então se coloca menos pressão e testa coisas diferentes. Filipe Neto, coach! Faz a vieta aí do Filipe Neto, coach. Filipe Neto, coach! Ah, meu Deus, gente, não tem nada a ver com coach isso, tá? Aliás, o coach normalmente falaria outra coisa, falaria... Explore seu potencial, crie uma vaga pra você, abra um novo negócio. E tipo, dane-se. Vamos lá, próxima pergunta. Henrique de Paula, que é o arroba Henrique... Muitos números, não vou ler não. Qual é sua opinião sobre o rolê da babá do filho do Saulo Pôncio e o lacre do tênis? Ah... Ô, meu pai do céu. Olha a pauta, olha o assunto, cara. Ah, Deus. Eu não vi o vídeo. Parece que o Saulo Pôncio, que... Eu precisei que a Bruna me explicasse toda essa dinâmica. Parece que existe... É tipo uma família Kardashian no Brasil. Onde eles são muito, 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 muito ricos, né? O pai parece que é um pastor, que ao mesmo tempo é dono de uma indústria de cigarros. Beleza. E aí, eles têm muito dinheiro e transformaram a vida deles numa espécie de reality show nas redes sociais, né? Acho que agora até vai ter um reality mesmo na televisão. E tem toda uma polêmica que um cunhado pegou a mulher do outro e que engravidou do cara. Que não sei... É uma loucura que eu me perco completamente. Quando começa a falar os nomes, eu falo, tá, mas quem pegou quem? Quem fez filho em quem? Quem que era da Globo? Não sei. Mas, enfim. A polêmica da semana aí foi que tinha um tênis no pezinho do neném recém-nascido. Desse Saulo com a moça lá. E que esse tênis era muito caro. E aí, a babá tirou o lacre do tênis. Porque ela viu um lacre no tênis. E pessoas normais tiram lacres das coisas, né? E aí, o Saulo e a mulher fizeram stories lá e eu não vi, tá? Eu não vi stories. Eu não tenho muito tempo na vida pra isso. E que eles teriam exposto a babá. Mas eu não assisti. Mano, foi o assunto do Twitter. Eu peguei uma foto com chinelo, com lacre. Fiz uma piada no meu Twitter. Meu Deus! Milhares e milhares de RTs. Só porque eu fiz a piada mais boba do mundo. O que que eu penso sobre isso? Eu penso que vocês precisam muito, muito de mais hobbies. De verdade mesmo, assim. De verdade. Não tô fazendo uma crítica a vocês, não. Não tô falando que vocês são superficiais pra acompanharem isso. Não é isso, não. É normal a gente acompanhar coisa superficial. Eu mesmo acompanho de vez em quando a coisa ou outra, assim. Meio burra, meio bosta, meio superficial. E eu não julgo isso, não. Mas eu acho que precisa de mais hobby mesmo. Mais coisa pra fazer. Porque eu não tenho uma opinião sobre isso. Porque eu não me importo com essa família mesmo, assim. E olha só. Não é pra você ficar ofendido se você for o Saulo ou fizer parte dessa família. Não é que eu não goste de vocês. Eu só não me importo. É. Entendeu? Não é tipo vocês são isso ou aquilo. Não. Eu só não ligo. Ah, o Saulo chifrou a mulher. Eu não ligo. Entendeu? Não é uma coisa que eu acompanho. Qual que... Eu não sei. Não tenho o que falar muito. A única coisa que eu posso falar sobre esse assunto é... Deixar lacre no tênis é coisa de gente idiota. Desculpa se isso tá te ofendendo em algum nível, qualquer pessoa. Mas é coisa de gente rica que quer aparecer. Sabe? Tipo, olha o lacre do meu tênis. Eu não tiro o lacre porque... Sabe o que eu penso quando eu vejo isso? Eu penso naqueles vídeos que viralizaram do quanto custa o outfit. Lembra daquilo? Quanto custa o outfit. Aí ia listando, tipo... 100 reais, 100... Eu nem lembro. Eu falava um termo lá. 1.500... Eu esqueci o termo. Eu vejo isso. Eu vejo esse nível de... De... De bobagem. Se você deixa o lacre no teu tênis... Sei lá. Você tinha que tomar uma coça da vida. Não é uma coça literal, não. Uma coça da vida mesmo. Entendeu? Porque você tá... Você errou como... Como ser humano. Você tá preocupado com o lacre do tênis. Serião. Vai... Vai... Sei lá. Vai fazer um curso no Pronatec. Vai fazer um curso no Senai. Vai aprender a... A consertar carro. Sei lá, mano. Mas vai fazer alguma coisa com a tua vida. Tá preocupado com o lacre do tênis. Papo com o Felipe. Arrumando inimigos. Mais uma aqui, ó. Re... Arroba re... BR5. Qual a pior parte em ser youtuber? Olha. Cês sabem que eu sou daquela teoria que... Se você é rico e famoso. Se você tá reclamando de alguma coisa que te faz rico e famoso. Você é meio babaca. Né? E... E... Então eu não vou... Eu não gosto de ficar reclamando. Eu não gosto de nada. Eu detesto essas pessoas que ficam ricas e famosas fazendo o que elas amam fazer. E depois vão reclamar que não tem mais... Não são mais anônimas. Que não podem sair na rua. Ou não podem passear no shopping. Faz vida que você pediu, desgraça. Vai ser padeiro, então. Então eu não vou reclamar de nada. Eu não tô aqui pra reclamar. Mas a pior parte de ser youtuber... Primeiro de tudo... Ou... Ou consertar a pergunta. Porque o que que é ser youtuber? Se ser youtuber é fazer vídeo pro YouTube... Então tem trilhões de youtubers. E cada um leva o trabalho de uma maneira diferente. Então vamos mudar. Vamos botar assim. Qual a pior parte de ser um youtuber que leva a sério, né? O trabalho. É o que eu faço. Dois vídeos por dia. Há dois anos. Três anos de lançando vídeo todos os dias. A pior parte é o que eu falei do início desse vídeo. É eu não ter fim de semana. Eu não conseguir ter respiro, entendeu? Não conseguir parar de trabalhar. E mesmo que eu ame o que eu faço, chega uma hora que a conta vem. Vem na saúde, vem nas costas, dor nas costas, lombar. Começa a vir na sua saúde mental, começa a vir tudo. Mas, eu iria até além. Eu acho que a maior dificuldade é a parte das férias. Sabe por quê? E aí eu faço... Eu vou mostrar pra vocês o problema mais burguês safado do mundo. Sério mesmo, esses dias eu parei pra pensar, eu falei. Eu tenho o problema mais burguês safado, opressor, elitista, rico, descarado da Terra. Que é o seguinte. O meu canal ganha bastante dinheiro. Vocês sabem disso, eu não tô falando isso pra parecer. Vocês sabem, é uma realidade, é um fato. Ele ganha bastante dinheiro com os anúncios. Por quê? Porque eu lanço vídeo todo dia. Porque eu tenho audiência pra caramba e todo dia tô lá, papapá, fazendo conteúdo. Se eu tiro férias e eu paro, vamos dizer que seja só por 15 dias, tá? 15 dias de férias. São 15 dias em que o meu AdSense... Só o AdSense. Não tô nem falando de todas as outras receitas. Só o AdSense do YouTube. 15 dias em que o AdSense vai despencar. O plau. Então quando eu penso em tirar férias de 15 dias, não é como as pessoas normais pensam. Que é, ah, eu vou tirar férias e eu vou... Sei lá, vou ganhar o meu valor de férias pela CLT e tal. E vou poder descansar. Ah, o que eu penso é, eu vou tirar férias e além do gasto que eu vou ter com as férias, eu vou perder, e isso aqui eu não tô exagerando, centenas de milhares de reais pra tirar férias. Centenas. Então é o problema mais burguês safado do mundo. Eu me peguei olhando no espelho e falando, cara, eu tenho o problema mais babaca que existe, velho. Ah, eu não posso tirar férias, por quê? Porque eu vou perder muito dinheiro. Mas é a realidade. Acaba que eu não tiro férias e fico todo debilitado com problemas. Entendeu como é que é um problema burguês safado? E a próxima pergunta, que vai ser a última. Aliás, o meu próximo Papo com o Felipe, que vai ser o da semana que vem, eu vou falar sobre processos. Tá, eu decidi que vai ter um tema, eu vou falar sobre processos. Então se preparem pra terça-feira que vem, Papo com o Felipe sobre processos que eu recebi ou que eu fiz em 2019. Vai ser bem bombástico. Arroba, Karine, vários números. Qual livro você está lendo agora? E qual recomenda pra uma adolescente de 14 anos? Manda beijo, meu nome é Karine. Beijo, Karine. Karine, agora eu tô lendo a biografia do George Carlin, que é Last Words. Maravilhosa, tô adorando. Tô lendo o livro novo do autor de Bird Box, né, que escreveu o livro daquele filme da Sandra Bullock, que é Inspeção, do Josh Mallerman. Tô achando interessantinho, não me pegou muito, não. Já tô no meio pro fim. E tô dando uma pausa e lendo mais obras de biografia e ficção, que são coisas que eu gosto muito. Quero falar, e quero terminar esse vídeo falando com jovens que tão me assistindo. Presta bastante atenção. Olha pra mim. Presta atenção, de verdade, presta atenção. A coisa mais importante que você pode fazer nesse momento com a sua vida. Presta atenção em mim. Para de olhar pro lado, presta atenção em mim. A coisa mais importante que você pode fazer é começar a ler. Felipe, mas ler é chato. Eu não gosto, é chato. Não é. É melhor do que ver filme. É melhor do que ver série. Esse é o nível de prazer que você vai sentir se você encontrar a literatura certa pra você. A leitura vai mudar a sua vida. Vai mudar quem você é. Vai te transformar numa pessoa extremamente diferenciada. Acredita em mim. Quanto mais cedo você começar, melhor. Mas não importa a idade que você começar pode ser agora. Você pode mudar a sua vida agora. Nesse momento. Então, respondendo a pergunta da Karine, qual livro começar a ler com 14 anos, presta bem atenção. Eu quero que você comece a ler qualquer livro. Qualquer um. Desde que você feche os olhos e pense qual é o tipo de coisa que eu acharia interessante. E o que vier de resposta, leia um livro sobre isso. Ah, eu queria ler sobre fantasia. Procura um livro de fantasia. Ah, eu queria ler sobre, sei lá, filosofia. Eu não interesso por aulas de filosofia. Ler um livro sobre filosofia. Não interessa o assunto. A única coisa que importa é a seguinte, que você comece a ler e que se você sentir que o livro tá te perdendo, quando você é jovem, não se importa em continuar forçando a leitura. Ok? Presta atenção. Você vai parar, você não tá pronto pra aquele livro. Você vai procurar outro. Por que que Harry Potter é um fenômeno? Porque ele não causa isso nas pessoas, nos jovens. O moleque começa a ler e ele fica alucinado. Alucinado. E ele não consegue parar. Ele é tudo. Encontre o seu Harry Potter. Que pode ser Harry Potter, olha só. Encontra o seu Harry Potter. O livro que vai te fazer ler do início ao fim. E depois que você encontrar, pegue outro do mesmo gênero. E assim você vai criando o hábito da leitura na sua vida. Até o dia em que você vai tá pronto o suficiente pra insistir em livros que não tão te prendendo tanto. Encontra o seu Harry Potter. A minha dica, comece com Harry Potter. se você tiver menos de 15 anos. Comece com Harry Potter. E veja a sua vida mudar dentro de pouco tempo com a literatura dentro da sua rotina, do seu convívio, do seu cotidiano. Tá bom? Esse foi mais um Papo com o Felipe. Espero que vocês tenham gostado. E eu prometo que na semana que vem vai ser bem mais polêmico porque eu vou falar sobre processos. Sobre tudo que tá acontecendo nos bastidores judiciais da minha vida. E eu acho que vai ser bem interessante de mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo. Tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo. Um beijo enorme pra todos. e manda esse vídeo pra todos os seus amigos e pras pessoas que não gostam de mim. Fala, ó, desafio você, hein? Vai lá assistir o Felipe Neto e dizer que não gosta. Quero ver o feedback que essa galera vai dar pra vocês. Tá bom? Agora vai lá assistir outro vídeo. Clica aí do lado. Vai lá. Assiste aí. Tô indo nessa. Gente, um beijo grande pra todos. Tchau! 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 Tchau!